Olá, dúvidas sobre estruturação financeira e como captar recursos para sua empresa e seus projetos? Não tenha mais essas dúvidas, passe o e-mail para nós, todos os dias vamos responder pela manhã os e-mails dos nossos clientes e dos nossos ouvintes. Bom dia, hoje nós vamos responder o e-mail do Dr. Josué de Pernambuco. O Dr. Josué diz o seguinte, nós temos bastante clientes aqui na nossa região e ele pergunta por que é necessário fazer o pagamento para iniciar todo o trabalho de estruturação. Muito bem, Dr. Josué, obrigado pelo e-mail, obrigado pela gentileza. E a gente tem a esclarecer o seguinte, não é um pagamento. Na verdade, todo o valor referente ao início do processo é designado ao investimento do fundo de investimento ao qual a empresa deseja fazer a captação do recurso. Esse investimento lhe torna necessário para que a empresa passe a ser uma cotista, ela passe a ser, digamos, em outras palavras, sócia do próprio fundo de investimento ao qual vai separar o recurso que ela precisa depois. E isso a gente utiliza como uma ferramenta, a nossa metodologia para fazer o caminho mais rápido. Porque de outra forma, nós teríamos que fazer o trabalho para que publicasse as cotas dele, publicasse a própria empresa dele na Bolsa de Valores. E isso é um trabalho que demanda aproximadamente 12 a 18 meses. No formato que a gente faz, por isso que é uma metodologia exclusiva, a gente pega as cotas da empresa e num processo de private equity, que eu posso explicar isso melhor nos próximos vídeos, num processo de private equity, ele passa a ser acionista, passa a ser sócio do fundo de investimento. E com isso, naturalmente, ele passa a ter os mesmos direitos de que qualquer outro cotista dentro do fundo de investimento vai ter. E no caso dele, em específico, esse direito é justamente fazer o aporte necessário para a empresa dele, de acordo com o perfil e demanda que ele precisa de valores, de prazo de payback, enfim, de acordo exatamente com o projeto que ele está apresentando para o fundo de investimento. Ok, José? Valeu, obrigado. E você também, qualquer dúvida que você tenha, mande-nos um e-mail que será um prazer responder para você. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia.